Onde fica a moda, se você não fica em moda Onde fica a moda, se você não fica em moda Ó, afinei meus patos, afinei meus patos Afinei meus patos, afinei meus patos Amém, 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 amém Se te és o ferir, eu te vejo em mim Se eu nunca afir, eu te vejo em mim Sem 꽃, afinei meus patos Se me grції em mim Os macos para a VR, eu te vejo em mim Não vou imporçar Ele não há fourth, eu te vejo em mim Esse sequer ao meu irmão São de graça e deixe meu plano, você faz um dia em um tempo. São de graça e deixe meu plano, você faz um dia em um tempo. Vai lá! Vai me dizer aqui, meu filho. Vai lá! Vai me dizer lá! A CIDADE NO BRASIL